Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Eu ia te perguntar isso, quais as histórias mais bizarras de set de filmagens, de ator problemático, tipo Joaquim Phoenix, que não querendo ler roteiro, Robert De Niro tendo que botar a ordem na casa, no Coringa. Eu acho que o Johnny Depp já brigou algumas vezes com gente dentro do set. Catherine Heigl é uma pessoa que o povo odeia trabalhar com ela. Eu já ouvi falar disso. Ela trata todo mundo mal, ela chega atrasada no set. Você atrasa o set, atrasou o dia de filmagem inteiro. Então é uma pessoa que é problemática. Deixa eu ver quem mais que tem umas histórias de terror. O Edward Norton é um cara que era difícil de trabalhar com ele também. Sério? Ele é muito controlador. Então ele quer tudo perfeito do jeito dele. Mas às vezes você está trabalhando com o diretor, o diretor manda, não você. Só que é difícil. Ele é bom pra cacete. É, então aí como é que você vai dizer não, né? Eu tenho um amigo que dirigiu o Anthony Hopkins em filme já. Esse é Malen. E ele falou, cara, você tem que fazer com que ele ache que o que ele quer é o que você está fazendo quando na verdade você está induzindo a fazer o que você quer. E é uma dança isso. Então é... Nossa, imagina a energia. Em vez de você falar, não, é ali. A marca. Olha, você fez um negócio. É uma dança. E tem diretor que é complicado também, né? Tem diretor que quer fazer... Assim, o David Fincher faz 70 takes de uma cena até ele achar que está beleza. Como é que o David Fincher vai dirigir o Al Patino um dia? O Al Patino faz dois takes. Se ele gosta de você, ele faz três. Caraca. Mas assim, se você não pegou em dois, o problema não é meu, amigo. O problema é seu. O Samuel Jackson também. Eu não repito o take, não. Inclusive, eu assisti Hit ontem do Al Patino com o Robert De Niro e eu falei aqui... Conselheiro Amoroso? Não, é. Tony Smith? Desculpa, Hit. Não Hit. Sacanagem. É... Porque eu tinha falado aqui que eu não tinha gostado. Mas eu acho que eu assisti aquele filme quando eu tinha... Mano, sei lá, 12 anos. Você estava bêbado de comer doce no dia? Não, eu acho que eu era muito moleque. Tanto que eu vi o filme inteiro de novo, eu não lembrava da maioria das coisas. E eu acho que quando eu vi, eu acho que eu devia ter uns 12, 13, eu fiquei muito decepcionado que eles só se encontram em uma cena, né? Sim. E no final? Eu julguei a fita, ou nem sei se era DVD ou fita, mas eu fiquei tipo, mano, os meus gigantes juntos no filme, né? E tal. E aí eles só se encontram em uma cena que é uma puta cena foda pra caralho. Sim, filmada no café lá em Los Angeles. Mano, animal. E aí ontem eu vi o filme inteiro, eu só estou fazendo essa errata aqui, que é um baita filme pica, entendeu? Muito bom mesmo. E aí